Olá! Bom, meu nome é Eliane Miscali, eu sou professora de língua portuguesa em redação. Eu estou gravando esse vídeo para prestar alguns esclarecimentos sobre o meu curso online, que será disponibilizado de forma gratuita nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Então, se você tem interesse em assistir ao meu curso, talvez seja interessante você continuar a assistir a esse vídeo, porque nele eu vou explicar direitinho como isso vai funcionar. Não, prof, eu queria só mesmo ver as aulas e eu estou com pressa. Tá bom, dá uma pausa aqui nesse vídeo e já vai logo para o vídeo da aula 1, que nesse momento ainda não está postado, porque esse é o vídeo inicial. Mas, de qualquer forma, eu preciso explicar para vocês que meu nome é Eliane, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também fiz o meu mestrado, e desde 2002 eu sou professora de língua portuguesa. Então, ao longo de todo esse período, trabalhando com língua portuguesa para concursos, eu pude presenciar muitos alunos passando, sendo aprovados, e a felicidade de você ter um cargo público é, sem dúvida, algo que enche os meus olhos e faz com que todo esse trabalho ganhe sentido. E, neste momento, março de 2020, não sei quando é que você vai assistir a esse vídeo, mas neste momento em que eu gravo, nós estamos enfrentando uma pandemia por conta do Covid-19 e muitos de nós estamos aí em isolamento social. Então, naturalmente, com mais tempo em casa, é muito importante que a gente utilize esse tempo para, de alguma forma, preencher o nosso intelecto, a nossa alma, com coisas boas. E acredito que a minha contribuição, neste momento, é um curso de língua portuguesa que possa colaborar aí com os seus objetivos, sejam eles de aperfeiçoar no seu dia a dia, profissional, acadêmico, corporativo, enfim, passar num concurso, ou aprender de vez aquelas dúvidas que sempre nos acompanham sobre classe, concordância, verbos, pontuação, acentuação e assim por diante. Bom, meus amores, o que eu preciso, então, dizer para vocês? A plataforma na qual as aulas serão gravadas vai ser o IGTV. E ele disponibiliza 15 minutos, então, o que eu pensei? Serão 30 aulas de 15 minutos. Meu comprometimento com vocês é de postar uma aula por dia. Então, naturalmente, a primeira postagem vai ser amanhã, dia 27 de março de 2020, sexta-feira, e ao longo desses 30 dias, nós vamos ter aí pequenas aulas de 15 minutos, por meio das quais eu vou tentar esgotar os tópicos, os principais tópicos que compõem a gramática cobrada nos concursos públicos, né? Então, na nossa primeira aula, eu passo direitinho o cronograma de como a gente vai desenrolar as nossas aulas, quais tópicos serão vistos, de que maneira isso vai ser, enfim, traduzido aí dentro do formato que hoje temos em mãos. Prof, mas, assim, 30 aulas de 15 minutos, assim, não é um curso muito pequeno? Sim, amores, é um curso muito pequeno porque é um curso básico. É um curso no qual eu me proponho de forma gratuita e muito colaborativa com vocês, até por conta de todo esse período que a gente está vivenciando, onde o vírus, propriamente dito, não é só a única ameaça que nos afronta, mas todas as consequências desse isolamento, não só em termos econômicos, mas em termos psíquicos, anímicos, sentimentais, todas as questões que estão envolvidas aí dentro desse período, elas batem a nossa porta e é momento, sim, de nós nos unirmos de alguma maneira. E a maneira que eu tenho de me unir a vocês é falando de língua portuguesa. E, dessa forma, a minha ideia é que esse curso seja, então, um curso básico. Nada nos impede de, no desenrolar do curso, do tempo, a gente passe para outros cursos, intermediário, ou avançado, ou resolução de provas. Então, na verdade, assim, eu trabalho com várias frentes. É justamente com essas frentes que eu pretendo agora trabalhar de forma online. Então, por exemplo, os cursos de redação, seja a redação de Enem, seja a redação de vestibular, seja a redação de concursos públicos, é um curso que também pode ser disponibilizado online e as correções são vendidas à parte. Depois eu explico para vocês como isso funciona. Prof, eu queria fazer um curso de interpretação de texto. Ótimo, então vamos pensar nessa possibilidade. Não, prof, meu objetivo, na verdade, é um português empresarial. Então, entre os cursos que eu ministro ao longo dos anos com os quais eu venho trabalhando com a língua portuguesa, existem cursos de português empresarial. É o português em um ambiente corporativo, português utilizado em empresas, na comunicação empresarial, seja interna ou externa, porque também representa a imagem da empresa diante do público. Português jurídico, vários alunos me procuram falando, prof, vou prestar o AB, prof, estou com dificuldade na construção de peças. Então, assim, são muitas frentes. Nós vamos começar com essa, que é a do português básico, o português voltado para tópicos essenciais cobrados nos concursos públicos. Prof, mas as aulas vão ser gratuitas mesmo? Sim, gratuitas e não gratuitas, tá? Como muita gente fala e não é a forma correta de se falar. As aulas serão gratuitas, mas se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, onde serão divulgados não só os materiais utilizados nessas aulas, então apostilas, exercícios, apostila teórica, apostila com questões, bem como poder tirar dúvidas. Se você teve alguma dúvida durante o momento em que você estava assistindo a aula, quer me perguntar, é pelo grupo que eu vou responder. Prof, eu queria mais exercícios, é pelo grupo que eu vou divulgar. Prof, eu tive dúvida nos exercícios que você mandou, é pelo grupo também que eu sano essas dúvidas. E aí, naturalmente, como isso vai exigir de mim um trabalho quase que individual de acompanhamento, é cobrada, eu pensei que por bem pudesse cobrar uma taxa, até por conta da ausência de aulas nesse momento, também surtia efeito na minha renda. Então, uma forma de a gente estabelecer essa partilha, essa troca, essa comunhão, é justamente estabelecendo um valor para que você seja incluído no grupo. Prof, eu não tenho interesse em ser incluído no grupo, eu quero só mesmo assistir as suas aulas. Ótimo, você é muito bem-vindo, muito querido. Assista, aprenda, divulgue, compartilhe e frutifique. Agora, para fazer parte desse grupo, eu vou cobrar uma taxa de R$ 20,00 por aluno. E, naturalmente, eu vou disponibilizar aqui nas descrições desse vídeo, meus contatos. Ah, Prof, mas eu sou um deficiente visual acompanhando o seu vídeo, então já anota, o DDD é 16 e o meu telefone é 981476592. Esse é meu telefone profissional, é o número do meu WhatsApp profissional. Então, é por meio desse número que você pode me mandar uma mensagem para eu te passar as instruções. Essas instruções, elas já vão estar descritas num contratinho, porque é uma compra, é uma aquisição. E, nesse contratinho, eu especifico para vocês que você fará parte do grupo por um período de 30 dias. Então, esse valor de R$ 20,00, ele te dá acesso a participar deste grupo fechado por durante 30 dias. E aí, naturalmente, nesses 30 dias, não só o envio dos materiais utilizados nas aulas que são divulgadas online, como bem como todas as dúvidas relacionadas a esse material, serão sanadas dentro do grupo. O grupo, ele tem um limite de pessoas para a prof. não surtar, né? Mais do que nós já estamos surtados neste momento. Então, inicialmente, o primeiro grupo, eu estabeleci um número de 20 pessoas por grupo. Prof. mais 20 pessoas, você não tem possibilidade de abrir um segundo grupo? Sim. Havendo demanda, havendo procura, a gente vai abrir, naturalmente, um segundo, talvez até um terceiro grupo. Prof. mais, e se, de repente, acabar todo esse período, se for descoberta a cura, a vacina, nas pessoas puderem voltar e retomar todas as suas atividades com segurança. Com segurança, tá? Bom, se isso acontecer, naturalmente, nada muda com relação às nossas aulas. As aulas, elas são sempre gravadas à noite, postadas à noite, porque durante o dia, eu estou cumprindo os meus horários profissionais de home office. Então, basicamente, durante o período noturno, onde ocorrem as minhas aulas, em vez de essas aulas serem presenciais, elas serão online. Então, meu compromisso com você é postar uma aula por dia. Naturalmente, eu posso postar, de repente, duas ou três aulas em um único dia, e, de repente, no próximo não postar. Mas a ideia é que, começando no dia 27 de março, sexta-feira, a gente tenha, num período de 30 dias, 30 aulas de 15 minutos. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem deixar nos comentários, para que eu consiga responder. Então, nos comentários do Insta, nos comentários do Face, deixem suas dúvidas, para que eu possa respondê-las. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui nas minhas anotações, que eu acho importante dizer para vocês. Acho que, basicamente, é isso. Eu gostaria muito, de, neste momento, agradecer a algumas pessoas, e, em especial, eu quero agradecer ao professor Fernando Pestana, que é um dos maiores nomes da língua portuguesa, não só no Brasil, mas também fora dele. E é uma pessoa que, extremamente, colabora com outros professores, e parte desse projeto vem de uma ideia que ele, tão carinhosamente, compartilhou com outros professores. E, não só ao professor Fernando Pestana, mas há tantos outros professores de língua portuguesa, tão excepcionais no que fazem, meus amigos, meus colegas de profissão, pessoas com quem eu muito aprendo, e muito respeito. Então, a proposta de divulgar esse curso, gratuito, de forma alguma, rivalizar, ou até mesmo, de alguma forma, me pretender, estar no patamar, de outros profissionais, que já fazem isso, de uma forma tão elaborada, e tão profunda. A ideia é que comecemos com um curso básico. E, nesse curso básico, nós, então, faremos uma revisão gramatical, revisão para aqueles que já têm um certo domínio, e, naturalmente, a compreensão para aqueles que estão começando um pouquinho mais atrás. Então, a ideia é exatamente essa. Mas, gostaria de deixar aqui meu abraço carinhoso, meu respeitoso para todos os profissionais de língua portuguesa. Há muitos nomes, eu não vou, né, conseguir citar todos eles, mas tenho um enorme carinho pelo mestre. Mestre, tua gramática está ali em cima, junto com outras gramáticas. Pois bem, amores, quero também deixar aqui um recadinho. Professor Mário Semi, de matemática, eu vou colocar tudo isso na descrição do vídeo, é um professor de matemática fabuloso, que trabalha com concursos públicos, e também está fazendo um trabalho muito bonito nas redes sociais dele, com divulgação de aulas gratuitas de matemática. E tantos outros, enfim, para quem eu precisaria agradecer, mas meu último beijinho aqui para que o vídeo não fique muito longo, é minha grande amiga Lorena Monerá, professora de inglês, influencer, e maravilhosa, diva, absoluta, que também tem dado um suporte fabuloso a todos os professores que desejam desempenhar o seu trabalho de forma online nesse período de isolamento social. Lorena tem feito aí reuniões por meio de plataformas como o Zoom, instruindo professores, porque ela tem um know-how e uma experiência muito grande neste assunto de aulas online. Então, são pessoas incríveis, pessoas para quem eu dedico meu profundo agradecimento, e espero vocês nas nossas aulas, espero que elas possam auxiliá-los nesse processo. Muita gente fala, ai, prof, eu não gosto de português, eu não gosto de português, ai, português é difícil, ai, tem gente que fala, português é a língua mais difícil do mundo, né? É, 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 tá, sim, aham. Você já estudou árabe, por exemplo, para você falar isso? Claro que não, isso são mitos, e aí a gente vai desconstruindo esses mitos, e aí eu vou te fazer perceber que português não é tão difícil assim, ok? Então, desejo que vocês enfrentem esse período com confiança, com tranquilidade, com coragem, com fé, e com juízo, né? Porque falta aí para muita gente. Queria mostrar essa caneca, onde está escrito assim, acho que no vídeo, de fazer igual a blogueira. Está vendo aí? Vocês conseguem ver? Viu? Já estou praticamente, a blogueira. Está escrito assim, sete desejos para um ano especial. Carinho, prosperidade, sorte, energia, gentileza, fé e autenticidade. Meu desejo não é fazer propaganda da Cacau Show, mas falar que essa caneca foi o presente de uma aluna, Vanessa, aprovada em primeiro lugar no concurso do INSS. Vanessa, alunos como você enchem a prof de orgulho e sua caneca está aqui, nessa primeira aula desse novo projeto. Muito obrigada por tudo, um beijo, fiquem com Deus e nós nos vemos amanhã. e aí,